A grande sacada de qualquer entrevista, a grande sacada de um jornalista se dar bem na sua profissão, ele está apto a ter perguntas diferentes, a ter ângulos diferentes sobre a situação. Ir para o banheiro, Mari, não é criar o discurso que eu quero. É a famosa história do Garrincha na Copa do Mundo, em que o técnico fala, olha, nós vamos fazer tudo isso, o Garrincha, com a simplicidade dele, ele levanta e diz, mas o senhor combinou com outro time e tudo isso? Nós não vamos ganhar. Então, a simulação é para que eu tenha mais alternativas. As pessoas, elas normalmente se sentem seguras em caminhos que elas dominam. Cada vez que eu vou ser jogado num caminho que eu não tenho domínio, eu começo a ter medo, eu começo a criar monstros. Então, qual é o caminho para a pessoa se sentir, e para a Ingrid, São Bernardo do Campo, isso? Para a Ingrid se sentir melhor. Quebrar timidez. Ela simular um combate, ela simular perguntas constrangedoras. Isso vai levar ela a ter mais segurança. Perfeito. O que você está falando é interessante, inclusive, quando ele fala com a mão, por exemplo, você está falando e está gesticulando, sempre mudando a forma que você faz com a mão. Muitas vezes as pessoas estão falando e ficam fazendo a mesma coisa. Ficam fazendo assim, ficam nervosos, ficam fazendo assim, olha. Como é que é? Ficam fazendo assim. Tem gente que usa uma pulseira de Madre Pérola e fica mexendo na pulseira. Não, 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 chama atenção para uma coisa negativa. Ou um tique nervoso, alguma coisa. Tem gente que faz isso. Muitas vezes não passa, não, não passa credibilidade, na minha opinião. Faz sentido. Quando o senhor Amartha está contando, ele está falando o caminho, ele está mostrando aqui o caminho. Ele não está fazendo sempre a mesma coisa, ele está gesticulando de uma forma positiva. Edu, você deu um gancho importantíssimo. Algumas pessoas têm cacos. Algumas pessoas, às vezes, repetem demais uma palavra. Na simulação, vão pegar a Ingrid de novo. Pega seu celular, Ingrid, e grava você falando no espelho. E assiste você falando. Você pode estar repetindo inúmeras palavras. Porque viu, porque né, porque né. Elimina isso. Tipo, que é a palavra da moda.